Volta a voz Deixa que minha mão é errante É dentro e atrás, na frente, em cima e embaixo Entre Minha América Minha terra avessa Rei de paz Sou homem só a conquista Minha milão preciosa Meu império Feliz Repenetra teu estrelas Liberta-me Ficando teu escravo Onde cai Minha mão Meu seu grau No Deus Todo caio Todo prazer Proverdo próprio Como a alma se forro se veste Com recaleração Cristosa Feita Amada e retrasa Onde é se feita Mas ela é um livro místico e somente Oh, Deus A que tua graça se consente É da Lula Lula Paraíba a cura a vida A que a Deus Onde é o —